É meus amigos, tamo de volta aqui no Reaper 2 Aquele jogo de Blitz que vocês tão gostando de ver Eu trazendo aqui no canal Eu tô começando a entender um pouco mais sobre o jogo Tanto que eu descobri né, através de comentários de vocês Que eu tenho que ir do outro lado do mapa agora E aqui vai ter algumas outras missões pra eu fazer Eu tô nível 13, inclusive até eu botei uma de skills aqui ó Tipo em Quincy E agora a gente tem um triple shot aqui ó Tem um triple shot E também upei um pouquinho aqui esse Max Man aqui ó Pra gente bloquear depois esse Arrow Rain e esse Arrow Volley Só que pra isso eu preciso do qual mais de nível E mano, eu tô percebendo agora que eu tô falando de nível Que é bem chato eu continuar com essa sequência aqui Porque eu tenho que ficar atacando de longe Tipo os bagulho com o Hiatsu, trado E como eu falei pra vocês Meu estilo de jogo não é ser tipo atiradorzinho de longe, trado Eu gosto de ficar tipo pegando arminha e saindo Arminha não, pegando tipo espadinha e saindo na mão com os caras, trado E bom, aqui do outro lado da cidade a gente tem que dar uma exploradinha melhor agora Pra entender o que a gente tem que fazer aqui né Tem aquela missãozinha ali, a laranja Mas eu quero ver o que esse carinha aqui verde vai falar pra eu fazer Pegou um outro cara ali e mandou pra cá Até esse cara mandou pra um outro cara E esse cara aqui não dá ainda Aquele cara ali que ele mandou falar Basicamente ele fala pra proteger uma alma de vários Hollows O problema é que eu não tenho força pra impedir esses Hollows Então no momento, vamos matar esses 5 Arrangers aqui Vamos tentar pelo menos né E se liga, vamos mostrar pra você ele é o Triple Shot Esse aqui é o Triple Shot, rapaziada Ó, beleza Ele dá muito dano, mas esse Arranger também dá muito, muito dano E mano, basicamente meu único ataque que vale realmente a pena É o botão direito, trado E o botão direito ele é muito bom Mas no momento que ele é muito bom, ele gasta muito Reiatsu Ele ali embaixo, ó Eu tô com 221 Não, 211 né Aí eu gasto aqui, ele desce 10, cara E o bicho agora de vez em quando começa a tacar de longe também, trado Então nem sempre é tão bom assim o Reiatsu O Reiatsu não, o negócio aqui né Ó, beleza Vamos carregar aqui ó Beleza, vamos vir aqui ó 1, 2, 3, meu Deus E pior que eu nem tenho força suficiente pra fazer esse bagulho, mano Beleza Ó, vou mandar aqui o bicho pra longe Tá, tem que derrotar mais 4 desse bicho aqui, mano Olha quanto tempo demora, mano Sendo que toda hora tem que carregar o ataque e tudo, mano Eu preferiria ir na mão mesmo Que pelo menos eu saberei que seria mais rápido o esquema todo, trado Então, mano, por isso que hoje eu vou trocar de raça Como vocês viram aí Eu tenho um Spin E eu vou torcer pra não cair de novo como Quincy Velho, vamos fazer aqui já esse negócio Porque se liga ó A chance de eu trocar e cair, tipo, na Quincy é 15% Eu não gostaria de cair Hollow, que é 35% Então, eu gostaria de cair Soul Reaper, que é 50% Só que isso vai me custar 250 Robux Eu tenho uma chance, então Vambora, vai 3, 2, 1 e... Tá bom, tirei Eu caí de Hollow, mano O status de Hollow, mano Ah, Hollow aqui, ó Não, não, calma aí, calma, calma O status é sacanagem já O status é sacanagem, né, mano Não é possível Qual o slash Não, calma aí Ah, legal Por eu ter feito isso, eu meio que perdi o meu nível E agora eu sou esse bicho aqui Eu sou esse Venom E qual que é o poder desse bicho, mano? Qual que é o poder do Hollow, mano? Eu não sei Eu sei que atrás dele é bem feiozinho, mano Bem esquisitinho, ó Tá, e agora? Qual que é o poder do Hollow, mano? O que que eu ganho se não rola? Qual que é a minha vantagem se não rola? Eu sou mais forte? Eu não sei o que que acontece, mano Bom, eu só tenho um status pra upar, né, mano Nossa, eu queria o de 50% Eu peguei logo o de 35%, eu acho Peguei logo o de 35%, mano Que ódio, velho Esse tipo de coisa só acontece comigo mesmo Eu não posso pegar coisa mais simples Eu tenho que sempre pegar uma coisa ali Intermediária ou mais rara Às vezes nem sempre você pega coisa mais rara É da hora, trado Nem sempre isso acontece Será que eu posso virar alguma coisa Tipo um Ukioha, por exemplo, trado? Seria da hora virar, tipo, um Ukioha da vida Eu não sei exatamente o que o Ukioha é Se ele é um Hollow mesmo, velho Que nem eu falei, não assisti Bleach Então eu não tenho ideia do que, tipo Acontece direito nesse bagulho E bom, matamos um Hollow aqui, ó, beleza Estamos em nível 3 Eu tenho que recomeçar a fazer o quê? Ué? Bate? Tá Vamos ver, skill tree Tomamos um Claw Slash Hollow Mastery Durabilidade É, tomo menos dano, tá Deixa eu reparar daqui Nossa, Hollow tem muita coisa, mano Eu posso ir pra várias categorias Eu posso ir pra, tipo, com asa Pro ácido ou de fogo, mano Fogo mais da hora, hein Não sei quem é esse aqui direito Tem um bagulho de garra também Bom, tá Eu acho que eu vou aumentar aqui Esse Claw Slash, né, mano Que a gente já pega um ataque Beleza, pronto Coloquei aqui o ataque Vamos falar com esse outro cara aqui Nossa, mano, que triste, mano Eu perdi meu nível inteiro Eu não sabia que isso ia acontecer, mano Caraca, que bad, mano Ele transferiu a pior escolha possível Nesse jogo, mano Eu literalmente perdi, tipo Eu achei que eu ia pegar Uma classe com a do It Que era o que eu queria Mas eu tive o azar de pegar A Hollow Mas eu tenho até um desânimozinho De jogar como o Hollow, mano Porque eu tenho umas 15 É mó feia, mano Olha isso, eu pareço o Venom Mas não o Venom da hora O Venom esquisito Beleza, vamos vir aqui, ó Tá Pelo menos ele é fortinho, mano Pelo menos ele é fortinho Ó, nossa Tá o Winged ali, ó Bom Pelo menos eu posso tentar trocar depois Trago minha raça de novo Então não sei o que eu tô poupando aqui Sendo que eu vou trocar de raça de novo Eu vou perder tudo De nada que ia acontecer Isso não ia acontecer Isso não ia acontecer Tipo, eu sei que na teoria faz sentido Você vê que criou o seu personagem Calma aí Eu tenho que comer o negócio ali Vê o que esse bagulho de comer aqui, mano O que acontece com ele? Vamos ver aí o que eu batendo esse bicho Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou não morrer ainda Vou morrer agora, tá Eu queria tentar comer aquele bagulho ali Mas o cara não tá deixando, mano O outro rolo não tá deixando fazer isso Esse rolo aqui, né Bom Acho que as coisas que eu queria comer Do chá ali já foram embora, já Obrigado, rolo Você acabou com a minha graça Ok, vem aqui embaixo e Toma a clava aqui, ó Tem como comer esse bagulho aqui Mas do que querendo eu tô comer isso aqui? Eu ganho alguma coisa? Eu não sei se eu ganho alguma coisa, mano Aparentemente eu deveria ganhar alguma coisa Eu não sei o que, mano Será que eu ganho, tipo, reiatsu, véi? Aparece um brilhozinho azul ali Eu não sei, véi Bom, tá Devorei tudo aqui Tipo, devorar Ah, eu não sei agora o que eu faço, mano Eu tenho que derrotar mais três É, mano Eu literalmente fui a pior escolher possível O que eu poderia fazer, mano Beleza Vem cá, rolo Vem cá Venha, toma, soca Toma, soca Toma ali Aí, vem Aí, nossa Ele bugou meu personagem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, então Toma Toma Tá bom Eu não sei porque que serve esse bagulho Mas vou coxar devorando Porque, bom Vai que serve alguma coisa boa, né, mano Eu vou ou não vou perder a oportunidade aqui Aparentemente eu ganho um pouquinho de XP Fazendo isso aqui, mano Mas esse pouquinho já é pouco Nível 3 Imagina nível superior, cara É muito, muito pouco isso aqui, mano Beleza Mandei o bicho ali pra longe Vem O bom é que ele aparentemente não gasta reiatsu, mano Porque todo mundo de ataque aqui Ele não gasta reiatsu nenhum Vai fazer de ataque Nossa Obviamente deve ter algum sentido De não gastar reiatsu Tipo Ah, rolos não tem reiatsu, Breno Eu não sei, amigo Eu só vi glitch até o terceiro episódio Não me façam, tipo Questionar isso, trago Não faço questionar isso Não venham questionar isso pra mim, velho Eu não assisti o glitch Eu não sei do que eu tô falando Só estou jogando um jogo de um anime Beleza, tá Mata mais um aqui, ó Vamos ver aqui Comer a cabeça dele Agora virou um braço Beleza Tá Eu não sei Eu tô com 55 Eu não sei Eu tô até agora Descobri o que eu ganho com menos aqui, mano Aparentemente eu ganho alguma coisa O que eu não sei Trabalho eu ganho alguma coisa Aqui, vamos continuar vindo aqui, ó Beleza Vou tentar enfrentar esse bichozinho aqui Beleza Vambora, vambora Ó Joguei uma garra nele Toma Toma esse stunzinho aí Toma Ó Nossa Tá bom? Toma Aí, foi Tá, tô nível 4 agora Nível 4 eu posso vir aqui Fazer o que? Nível 4 eu posso upar Esse aqui só Eu perguntei o padrão Esse aqui também Mas, sei lá Ó, Cláudio Barrigas Esse aqui vai ser da hora Esse aqui vai ser da hora de ver Ah, mano Mas eu queria ter pegado o bagulho do Ichigo Eu queria ter virado, tipo Da galerinha do Ichigo ali, mano É triste, mano É triste Eu queria ser da Soul Soul Site, velho Mas, tipo Não é da Soul Site, né Porque, se não me engano Quincy também deve ser da Soul Soul Site Não tenho certeza Mas é triste Porque eu queria muito, tipo É Ter esse bagulho, mano Mas, tal Já sei exatamente onde é a minha próxima missão Eu sei que ela é aqui, não é? Ó lá do outro lado Não, lá do outro lado É, com esse cara aqui mesmo Agora que eu lembrei desse cara aí É esquisito, tipo Os bichos, tipo Os humanos normal Me dá missão de matar rola Sendo que eu sou um rola É bem esquisito Mas tudo bem, né, mano Tudo bem Bom, como eu falei pra vocês Eu não planejo ficar na classe rola Então, bom Vou deixar o vídeo por aqui Porque eu não quero upar mais E, bom Pra eu continuar o vídeo Eu teria que upar E se eu upar Eu vou perder o nível depois Quando eu for resetar a classe Então, bom Vou deixar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau